Música Continua a campanha de vacinação antecipada aqui em Manaus contra o vírus H1N1. Hoje mais de 60 postos de vacinação estiveram disponíveis à população em várias zonas da cidade. Diana trouxe a pequena Valentina de dois anos para se vacinar. É importante porque isso aí vai impedir, além da criança ficar doente, que ela prolifere, né? Que leve essa gripe para outras crianças e para as próprias pessoas de casa que ainda não são da população prioritária, né? Neste sábado, 63 postos de vacinação ficaram à disposição da população. A procura foi grande e em muitas unidades as filas se formaram cedo. Só nesta unidade básica de saúde, desde a quarta-feira, quando começou a campanha antecipada de vacinação, cerca de 4 mil pessoas já foram imunizadas, uma média de mil pessoas por dia. O secretário municipal de saúde informou que durante a semana, as unidades também atenderão em horários estendidos. Algumas até às 7 horas e outras até às 9 horas da noite. Nós temos 30 unidades de saúde que funcionam 20 até 19 horas e mais 10 que funcionam até as 21 horas. E é um horário que ontem a gente tem visitado, o movimento é bem tranquilo. Então a gente pede à população que compareça a uma dessas nossas unidades básicas de saúde, que olhem a relação no nosso site, censa.manaus.am.gov.br, consulte uma UBS próxima da sua casa e compareça a unidade para se vacinar. 470 mil pessoas foram imunizadas. Os idosos lideram a lista. Cleacir, de 64 anos, sabe da importância da vacinação. É muito importante, porque defende a gente de muitas coisas. Nós que já estamos nessa idade, na terceira idade, temos que se prevenir, né, dessa doença que está dando, matando as pessoas. Em seguida, aparecem as grávidas. E em terceiro lugar, as crianças menores de 5 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram registrados 115 casos de gripes causados pelo vírus H1N1, com 31 mortes confirmadas. Os dados constam no 12º Boletim Epidemiológico. O governo do estado pediu do Ministério da Saúde um reforço no número de doses da vacina. Você acha que as mulheres não entendem nada de mecânica? Se engana! Hoje, mais de 100 finalizaram o curso Mecânica de Salto Alto, feito pelo Detran Amazonas. As alunas mostram que de carro elas entendem sim, viu? E muito bem! Unhas pintadas de um lado, mãos sujas de graxa de outro, quem domina a mecânica dos veículos são elas. E assim, de salto alto, como o nome do curso do Detran, que já está na 21ª edição. E olha, aqui se aprende de tudo um pouco. Como trocar um pneu, troca de óleo, saber os sinais de alerta do painel do carro é importante a gente saber. São situações corriqueiras que a gente pode adequar ao nosso dia a dia e aprender e ter mais conhecimento. Se tiver emergência na rua, se vira. Pode contar comigo que eu faço. No total, 120 mulheres aprenderam a driblar situações de emergência. Naquela hora em que o veículo entra em pane mecânica quando menos se espera. E quem comanda o curso por aqui também é uma mulher. Engenheira mecânica. A mulher que está inserida aí no mercado, está se inserindo também nessa parte automotiva. E você acha que é preciso ter um veículo para aprender noções de mecânica? Nada disso. Não tenho carro no momento, mas nunca se sabe, né? Amanhã eu posso ter um carro, já vou saber identificar um problema pequeno no carro. Se eu for levar o meu carro no mecânico, ele não vai mais me passar a perna, porque eu vou saber. Se tiver só um fusível de R$ 51,00 que já me falaram, ele vai querer colocar R$ 100,00, eu vou saber. Não, não é assim. O próximo curso só acontece em março do ano que vem, com inscrições em fevereiro. Então, que tal uma selfie para registrar o momento? Agora a gente fala de esporte. Aqui em Manaus foi realizada a primeira etapa do circuito amazonense de badminton. É um esporte ainda pouco conhecido aqui no Amazonas. Parece um jogo de peteca, mas olha, a gente já tem atletas que representam o Estado em nível nacional. Um esporte diferente é uma mistura de vôlei de praia com tênis de quadra. Os movimentos de cortada lembram o vôlei. As dimensões da quadra e a agilidade lembram o tênis. E esse é o badminton. Essa é a primeira etapa de um total de quatro etapas que faremos esse ano. Esse ano faremos também um festival aberto para toda a comunidade que pratica o badminton. Dos 58 atletas inscritos, uma se destaca. Micaela Almeida, 16 anos. Ela nasceu com uma deficiência no braço direito e viu no esporte um meio de inclusão. No começo, na minha primeira competição, achei muito injusto porque era só eu, entendeu, deficiente. Mas hoje em dia eu vejo que ajuda muito, entendeu, assim, ajuda em várias categorias. E eu gosto de jogar com os normais porque eu me sinto tão grande, assim, sabe, mesmo que não seja da minha categoria. E eu estou me destacando aos poucos. No Amazonas, Micaela é uma das três melhores no ranking. Já no para-badminton, é considerada a melhor do Brasil. A meta agora é reforçar o time de amazonenses para representar o Estado em competições nacionais e internacionais. Hoje, a capitania fluvial da Amazônia Ocidental notificou cinco balsas que fazem o transporte de cargas e passageiros entre Manaus e Careiro da Várzea. Os proprietários não tinham documentos e permissão necessários para fazer o transporte ao longo dos rios Negro e Solimões. Você vai ver a seguir, senador Eduardo Braga denuncia que facções criminosas estão tomando dos trabalhadores as unidades do programa Minha Casa Minha Vida. É depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti